Mulher não deixa que cortem sua energia e puxem o ferro pra cima dos funcionários. Veja o que aconteceu. Solta o poço. Calma, senhora. Ele voltava pra apagar. Solta o poço. Esse, esse, senhora. Vira essa espingada pra lá. Solta o poço. Calma, senhora. Solta o poço. Ninguém vai subir, não, senhora. Calma, tá? Pode filmar, tô nem aí, não. Solta o poço. Não cortaram sua energia, mas cortaram sua liberdade. Essa senhora foi parar na delegacia horas depois.